Não tem Não tem palmas pra bater Só para esmagar Minha boca não é de conversar É só para devorar Minha cabeça não é para pensar É só para aguentar Já era muito tempo, agora eu quero acordar Já era muito tempo, agora eu quero levantar Pois tudo que eu temi agora tá acontecendo Eu tô chegando ao ponto em que eu não penso duas vezes Pai, se a carne é muito fraca Mãe, se o amor não resistir O tchá, tchá, acabar as vagas No abrigo e eu não tenho onde ir O furacão, pra mim, será a salvação Primeira chance do pecado redimir Tamanha é a ferida que o barbante é bem maior Porque o veneno é puro e eu não sou um homem bom E o nosso antídoto é andar fora da linha Se o mundo é pervertido, eu preciso me converter Não tenho pernas pra andar Mas tô correndo por aí Se alguma coisa acontecer Você pode me chamar Eu vou, mas eu não sei Fogar, tão devagar Mas eu não sei Fogar, tão devagar Pra te acompanhar Não tenho pernas pra andar Mas eu não sei Mas tô correndo por aí Se alguma coisa acontecer Você pode me chamar Eu vou, mas eu não sei Fogar, tão devagar Mas eu não sei Fogar, tão devagar Pra te acompanhar, não tenho pernas pra andar Mas tô correndo por aí, se alguma coisa acontecer Você pode me chamar, eu vou pra andar Por aí eu vou acontecer, eu vou Pode me chamar, eu vou pra andar Por aí eu vou acontecer, eu vou Pode me chamar Eu vou acontecer, eu vou acontecer